Eu te desafio a comentar a palavra sorvete de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Cerenças lindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E que hoje é vídeo de Ingrados. Então pessoal, pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, é só você comentar a hashtag Minoto que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Então, chega de relações e bora lá começar esse vídeo. Bom pessoal, o primeiro jogo se chama Holiday. Deixa eu procurar aqui pra vocês verem. É esse jogo aqui. E aí pessoal, assim que você já entrar no jogo, ele já vai estar te dando o Ingrados. Ele tá demorando um pouquinho pra carregar, mas tudo bem. É só você entrar nesse jogo e ele já tá te dando o Bandage. É só isso daí, você já vai estar ganhando o primeiro Ingrados. Então bora lá conferir qual é esse item. O primeiro item pessoal que a gente pegou foi esse daqui, que é uma cabeça de gelo bem legal. O segundo jogo, gente, é o Given Beauty House. Ele foi um pedido de uma inscrita. Eu vou estar deixando o comentário dela aí na tela pra vocês verem. Então se você tiver algum jogo aí, você pode estar mandando um comentário que eu sempre tô lendo. Então pessoal, a gente entrou aqui no jogo. Eu não sei porquê, mas hoje tá meio bugado aqui o jogo, mas beleza. E pra você estar ganhando item, você precisa coletar aqui esses 10 símbolos. Eu não sei porque já tá como um coletado, mas tudo bem. O primeiro símbolo já vai estar aqui, olha. Já coletei, meu Deus, que luz. Aí ó, você pode vir aqui reto. Opa, reto não. Vira aqui, ó. Que você já consegue mais um item. Uou! Mas tudo bem. Aqui a gente tem mais um desse. Opa, peguei. Já coletamos quatro. Tem mais outro aqui e outro ali em cima. Então deixa eu vir aqui pra pegar. Beleza, vamos subir lá em cima. Vira aqui e pronto, coletei. Agora a gente pode vir aqui, pega mais um e pega o outro aqui. Pegamos oito. Tem outro ali em cima que eu tinha visto. Vamos ter que subir por aqui, mas esse é bem facinho. É só você encostar que ele já te leva. Peguei, peguei. Falta o terceiro, o nono a gente já pegou. Falta o último, que é esse daqui, ó. Deixa eu pegar ele. Pronto, pessoal. Pegamos aqui e já conseguimos o White 4G Skateboard. Beleza, ó. Aqui o nosso emblema. E agora a gente pode estar pegando mais outro item, que é aqui embaixo. Você só precisa descer aqui. E vai vir aqui reto mesmo. E clicar nesse negócio aqui, onde está escrito o GC. E vai colocar em E. Assim que você clicar em E, vai colocar aqui, olha que você ganhou. Você vai esperar um pouquinho e vai aparecer mais dois bandejas. Sim, gente. Ali você já consegue estar coletando o total de três itens grátis, ok? Por enquanto só dá pra pegar esse, mas assim que aparecer mais atualizações do jogo, eu trago pra vocês, ok? Então vamos lá conferir como ficaram esses itens. O próximo, gente, foi essa e essa mochila, tá? Lá no Beyoncé. Mas eu não sei exatamente qual é a diferença de um pra outro. Acho que é a parte da frente, né? E também a gente consegue estar pegando esses colares aqui, ó. Tanto esse, quanto esse também, lá nesse mesmo jogo. O próximo jogo, gente, chama NFL Balls de Blast. Eu não sei exatamente pronunciar. É esse daqui, tá bom? Pronto, pessoal. Já entra aqui no jogo. E aí você tem que vir aqui, ó, em Enjoy the Game. E vai procurar, vai começar a procurar aqui um server pra você entrar. Nossa, já logou, na verdade, foi bem rápido. E ele pode começar, gente, no meio da partida, tá? Apareceu ali um negócio, tá bom, de bandage, mas... Não é isso que a gente precisa, meu Deus! E bom, basicamente aqui, gente, você precisa estar chegando lá no coisinho do adversário e marcando um ponto na rede, que no caso é aqui, ó. Então você joga e tenta marcar um ponto. Aí, ó, foi. Deixa eu ver se foi mesmo. Foi, a gente tá ganhando. E aí, ó, tá vendo? Os nossos times adversários, a gente não pode deixar eles fazerem gol no nosso negócio. No caso, eu sou o time vermelho e eu estou contra o time azul. Então essa é a sua única coisa, é ficar indo lá no time adversário e ter que ficar marcando o gol ali, ó. Vem aqui e marca o gol. Pronto, já marquei mais um gol. E você precisa ficar aqui marcando muito, muito gol mesmo e tomar cuidado com esse tubarão pra ele não te pegar, tá, gente? Porque se ele te pegar, você fica congelado um tempinho aí na partida. Mas qual a intenção, pessoal? Você realmente conseguir bastante pontos aqui marcando. A cada ponto que você marca, você ganha 15 de experiência. E aí você precisa ficar realmente aqui jogando o jogo até você chegar no level 2. E se você estiver pelo computador, é só você ficar espanando aqui o R várias vezes apertando, que aí você já consegue uma pontuação. Acho que eu marquei. Não, não marquei não. Ah, marquei sim. É, mas não importa muito ganhar, tá? Opa, a gente ganhou. O importante é você conseguir tentar chegar no level 2. Como eu comecei no meio da partida... Ah não, cheguei sim, olha, viu? Eu joguei bem pouquinho e já cheguei no level 2. Na verdade, cheguei até o level 4. Vou colocar em sair. Aqui, assim que você chegar no level 2, você vai ganhar aquele capacete. E aí você vai precisar equipar esse capacete. Deixa eu ver aqui, ó. Você vai vir nessa parte onde tá escrito Golden Mask Painter, Planter, sei lá. E colocar aqui. Opa, me derrubou, amigo. E apertar o E. Nisso, você vai clicar nesse daqui que é o Golden, tá vendo? Tá escrito Golden. E aí colocar em equipe. Pronto, agora você vem em exit. Agora eu tô equipada. E a gente vai precisar agora vir na máquina de tirar foto. Onde está a máquina? Ali, ó. Tá ali a máquina. O negocinho ali e a máquina vai tá aqui. A gente só precisa vir aqui pra tirar uma foto nessa máquina. Vem aqui, ó. E clica no E pra tirar foto. Aí você vai clicar aqui. Apertar. E vai esperar um pouquinho. Vamos ver se já vai dar o bandage aqui pra gente. Espera um pouquinho que ele já dá. Aí, ó. Já foi o bandage. Quer dizer que a gente já ganhou o primeiro item grátis. E o segundo item grátis, você só precisa chegar no level 10. Então, a gente vai vir aqui em Enjoy the Game. Vai esperar aqui, ó. Eu encontrar mais uma partida. Então, vamos esperar a partida. Pode ser que você comece já no meio da partida na loucura, igual o meu começou. Mas pode ser que você comece numa partida do início. Mas, então, vamos lá. Lembrando que não importa se você ganhar ou não. O importante é você ficar fazendo ponto, tá? Vamos continuar. E é só isso, gente. Eu vou chegar aqui no level 10. E daqui a pouco, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Já fiz aqui. Agora, a gente conseguiu bater o level 10. Pessoal, pode ser que às vezes bugue, tá? E o item não vai pro teu inventário. Então, qualquer coisa, você volta aqui no jogo, né? Tipo, você sai e entra de novo. Que aí, pode ser que volte normal, tá bom? Mas, bora lá conferir como ficaram esses itens. Temos também esse daqui, que é uma cabeça, né? Como se fosse de negócio de rock. E esse daqui aqui atrás ficou muito legal. Na verdade, eu gostei bastante desse negócio aqui. O próximo minigame é esse Creator Challenge. E aqui, pessoal, você só precisa vir nessa parte aqui no descrito Win the Prize. Clicar pra interagir. E vai responder essas perguntas, tá? E eu vou nesse primeiro aqui, ó. Ele vai perguntar Publish, save, work, or true. E aí, você pode colocar qualquer resposta, tá? Tipo, meio que não faz muita diferença. Não tem problema. Eu acho que se você errar, não tem problema. Ah, não. Tem sim, porque você não consegue avançar. Se você errar, você vai e clica qual que é a certa. Até você encontrar a resposta certa, tá bom? É... O passport... Tá, qual que é o passaporte? Beleza. Não, então não é essa? Então é um, dois, três, quatro. Não. Então, tá certo. Object, use the direction, use the keyboard. Não. Aí dá certo. Step building... Spider? Spider, eu não sei. Criar e decoração. The body. Acho que é the body. Tá, então vamos pra próxima. É só sair clicando, gente. Deixa eu ver. Acho que não tem necessidade de ser certa. Vamos lá. Pronto. Prontinho. Vocês viram. Eu saí clicando em tudo. Dei um X e já apareceu aqui a bad que a gente precisava. E conseguimos já o item grátis. Agora eu vou mostrar pra vocês como ele fica. O próximo item, gente, foi esse daqui. Que é uma ombreira, né? Parece uns negócios de planeta. Não sei exatamente o que que parece, mas fica bem legal. E por fim, gente, esse é o Clarity Recover. Ele já é um jogo antigo, mas se você não pegou os itens, aproveita e pega. Aqui, pessoal, você pode estar conseguindo pegar até cinco itens grátis. E eu vou mostrar como você consegue estar pegando. O primeiro deles é o Breakdance. Ou se você estiver no português, vai estar provavelmente alguma coisa de dança e tal. Você vai clicar em E aqui. E aqui você precisa colocar em qualquer uma dessas opções. Eu vou colocar em um Relax, que é o mais fácil, né? Porque, enfim, eu não vou conseguir fazer o mais difícil. E aí vai começar a tocar aqui um negocinho. A gente precisa ir fazendo conforme ele colocar. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá, go. Vamos lá. Pra baixo. E a gente tem que acertar. Eu não sei se tem que acertar tudo ou não tem. Mas você vai jogando aqui esse joguinho. Até ele te dar o emblema, entendeu? Na verdade, pessoal, eu interrompi aqui o vídeo pra falar pra vocês que você precisa fazer, na verdade, 20 Perfects nesse jogo. Tá vendo que aparece Amazing conforme eu vou acertando? Então, você precisa fazer 20 Perfects pra estar ganhando o item. Por isso que no vídeo aí meio que eu não consegui mostrar isso pra vocês. Porque eu não tava entendendo muito bem como funcionava. Mas é isso. Voltei com o vídeo. Ah, e pra estar ganhando um outro item aqui, é só você ficar jogando, gente, 15 minutos. Eu esqueci de avisar. Então, conforme a gente for jogando, já vai estar computando isso aí. Os 15 minutos e vai aparecer o bandage. Pessoal, acho que computou sim. Aquele bandage deve ter sido... Pera aí, gente. Calma aí. Meu Deus, que su... Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Eu mesma? Meu Deus, minha cabeça bugou. Vocês viram o que aconteceu aqui? Gente, eu tô... Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, essa sou eu. Por que eu tô aqui dentro? Pra estar conseguindo o próximo item, a gente tem que vir aqui nessa parte do parkour, ok? Então, vamos ali para o parkour. Então, vamos entrar aqui. Ok, clicar em E. E, gente, eu vou colocar, obviamente, aqui no mais fácil. Tá? Quick Start. Eu vou colocar pra ir rápido. E a gente já vai entrar direto aqui no jogo. Basicamente, a gente precisa fazer um parkour, gente. Só que, como eu disse, eu não sou muito boa nos parkour. Então, vamos ver o que tem que fazer. É só um parkourzinho. Só queria um parkour diferente, né? Ele é de lado, então ele é um pouquinho mais difícil. Pelo menos, eu não tenho já muita habilidade com o parkour normal. Imagine com ele de lado, né? Não precisa ter um tempo determinado, não, gente. É só você ir na fé mesmo. Que você consegue. Ah, consegui, ó. Foi facinho até. Ah, tá. São vários níveis. Entendi. Então, tem mais de um nível. Gente, eu já joguei isso de jogo há muito tempo atrás. Só que eu não lembro de nada, pessoal. Vem pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. Pulei pra cá. Gente, eu posso cair aqui? Posso? Acho que posso. Posso sim. Foi pro último. Ai, meu Deus, gente. E é só você realmente ficar aqui cumprindo o parkour. Posso ir aqui? Eu posso pular? Posso! Ih, conseguimos, gente. Eu acho. Não conseguimos nada. Eu acho que tem que conseguir... Gente, eu acabei de descobrir que você precisa conseguir fazer isso em um minuto e meio. Em menos... Acho que é um minuto ou é um minuto e 30 segundos. Gente, sério. Eu vou ter que fazer de novo mais rápido. Então, pera aí que eu já volto com vocês. Então, pessoal. A gente precisa, na verdade, estar coletando lá aqueles sapatinhos pra estar conseguindo bandage. Era isso, na verdade. Então, ó. Vocês podem ver que eu coletei três de doze. Então, eu vou coletar mais alguns aqui. Ó, peguei mais um. Que eles vão estar todos espalhados pelo mapa, tá? Peguei aqui mais um. Cinco. Tem outro aqui. Vamos coletar o sexto, certo? Sexto? Sexto. Agora, a gente tem que vir para o... Aqui, ó. Os itens que a gente consegue pegar. Mas depois eu mostro eles pra vocês melhor, tá? Aqui é o sétimo item que a gente vai estar coletando. Deixa eu vir pra cá. Boa. Fica dando volta aqui no círculo que você encontra todos os itens. Então, aqui tá o outro item. Deixa eu vir pra cá. Coleteio. Coleteio, gente. Nem sei se essa palavra existe. Então, vamos lá que eu vou ter que entrar agora nesse da bike, pessoal. Vamos ver se eu vou conseguir. E to start, quick start. Opa, conseguimos. E aqui, pessoal, é só você ficar jogando esse negócio e andando com a bike, tá? E assim, pessoal, vocês tem que ficar de olho, ó, pra encontrar esses negócios aqui, ó. Vorta, volta. Peguei, boa. Agora só faltam três, pessoal. Então, eu vou até tirar aqui, ó. Tem mais um ali. Aqui, ó, mais um. Opa, volta, volta. Eu parei no meu caminho pra poder pegar o negócio, tá? Agora volta aqui. Boa, peguei. Pessoal, eu encontrei onde tava o último sapato, tá? Você precisa vir aqui no shopping. Clicar em open. E aí você vai entrar nessa área aqui, ó. E você precisa vir aqui. Vira aqui reto. E pegar o sapato aqui, gente. Sobe, pronto. E conseguimos mais um band-aid, beleza? E esse aqui também foi os outros itens. Gente, mas doce, meu cabelo ficou muito estranho com ele. Mas ficou esse negócio de leão com essa asinha. Mas também você consegue pegar os outros itens. Mas como eu disse, eu não ia conseguir pegar nesse vídeo. Porque senão ia demorar muito, pessoal. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Obrigado.